Amor, não, não fala nada, você tá linda, maravilhosa, não veja a hora desse molecão conquistar esse mundo a um todo, não tenho dúvida, ele vai sair a cara do paizão, não, mas se ele sair a sua cara também vai ser maravilhoso, meu bem, mas Romildinho Jr. tem que confirmar a cara do pai, né, eu tenho certeza que vai ser menino, certeza, com a minha irmã foi assim, bati o olho no barrigão, já sabia que era o Betão, calma aí, já pensou, meu sobrinho e Romildinho Jr. jogando no mesmo time de futebol, já até comprei para ele uma chuteira de campeão, tá lá no carro, meu bem, você tem que parar de achar que tá feia, você tá linda, você tá tão linda, que por mim eu faria mais 10 moleques contigo, que tal, hã, hein, ei, ei, por que você tá assim, com essa cara, triste, já sei, porque eu não fui com você no médico, como é que é, é menina? Tchau, tchau.